Olá! Você que está procurando um apartamento aqui na região do Algarve, aqui em Portimão, ao sul de Portugal. Isso mesmo, bem no sul de Portugal. Gente, hoje eu vou fazer um tour para vocês, trazendo um fantástico T1, bem no coração de Portimão, no alto do Quintão. Este apartamento, ele fica próximo de grandes escolas, centros comercial, grandes supermercados, bem pertinho aqui do Parque da Juventude. Se você gosta de curtir a natureza, então é tudo de bom. E apenas 2 quilômetros da famosa Praia da Rocha, isso mesmo. Gente, este apartamento, ele está todo mobilado, prontinho para te receber, com preço que cabe no seu bolso. Vamos lá ver, porque ele tem piscina e elevador também. E uma vista fantástica de frente para o Rio Arade. Vamos lá? Mas antes, se você está chegando agora no nosso canal e você ainda não é o nosso inscrito, se inscreva para fortalecer, dê o seu joinha, faça os seus comentários e não esquece da nossa página lá no Instagram, arroba Coisas de Nasa. Por lá a gente fica muito mais juntinho. Bora lá ver o Tu, pelo T1, aqui no alto do Quindão. Bora lá? Olha só, gente. Começando aqui pelo corredor, logo no Raul aqui, nós temos esse armário embutido que faz toda a diferença, né? Para você guardar o suspertense. E aqui já é o banheiro, né? A casa de banho com banheira. Bem claro, como vocês podem ver. Mas aqui já entra no quarto do casal. São duas camas, mas pode juntar e vira uma cama de casal, claro. E temos armário embutido também, bem grande. Com o piso flutuante, bem moderno, como vocês podem ver. É um piso lindíssimo. Com aquela porta belíssima de vidro. Com acesso à varanda. E olha, tem central de ar, o ar-condicionado. As portas são todas novas, moderna. E saindo do quarto, aqui já é a cozinha. É uma cozinha bem ampla, bem iluminada. Como vocês podem ver, não tem luz acesa, mas está bem claro por conta da varanda. A cozinha toda equipada com máquina de lavar. Fogão de indução, forno elétrico. Aqui tudo é na eletricidade. Temos o frigorífico, que é a geladeira. E aqui também temos o sofá. Uma área nem aqui para a sala. E tem essa porta maravilhosa com exposição solar pela tarde. E bem clara com a luz natural. Temos também ar-condicionado. E aqui nós temos também, olha só, ele tem um... Essa porta, ela é de vidro duplo. E também tem a persiana, que você pode puxar essa persiana aqui até embaixo. Para, tipo, para proteger do sol e também do frio. E logo aqui temos acesso a esta grande varanda, que é bem espaçosa. E olha só, imagina você almoçando aqui com esta vista. Olha só que lindo. Tem uma mesa aqui, tem até uma... Todas as portas são com vidro duplo, como eu disse, e com a persiana também. Como vocês podem perceber, é uma varanda bem espaçosa, bem grande. E olha só. Mas o que eu quero mostrar para vocês é isso daqui, olha. A visão do Rio Arad. Olha que lindo. Você tem toda essa visão disponível aqui nesse apartamento T1, no alto do Quintão. Bem no coração de Portimão. Olha só. Não é lindo, gente? Pode apreciar. Isso mesmo. Aqui você fica para o pôr do sol. Olha só. Olha só. Olha só.